Karine, rapidinho aqui que eu tenho pouco tempo, por favor, vem cá, pra você mostrar exatamente na televisão que não tem um tempo de rádio, mas boa noite pra você. Boa noite. O canal do Santa Maria. A obra não foi realizada por quê? Infelizmente há recurso, né, do BID. A dinheiro do Banco Indri-Americano e Desenvolvimento. Isso, do ProCidades para o município de Aracaju. Isso, para a prefeitura de Aracaju. Isso, e a obra tá paralisada. E por quê? Infelizmente, até dentro do processo, né, que é o processo de macro-drenagem e esgotamento sanitário da zona de expansão de Aracaju, com base, solicitou de que o município pudesse levar pra esse processo esses dados, e até o prestado momento a gente não tem uma informação precisa. O que a gente tem de informação é que esse recurso, ele tá prestes a ser perdido agora em dezembro de 2017. Se o prazo final agora é dezembro desse ano. Isso. Se a prefeitura não encaminhar os dados necessários, que sejam aprovados então pelo BID, pelo ProCidades, aí esses recursos voltarão para os órgãos de origem. Infelizmente é. E a gente tá temendo porque a dragaja do Canal de Santa Maria, a obra do Canal de Santa Maria, corresponde aí a uma parcela da bacia de contribuição da macro-drenagem da Aruana, inclusive, que tem, inclusive, aí essa questão de um shopping querendo ser construído dentro dessa região. Exato, é verdade, é. E que tá toda a zona de expansão paralisada também por causa, não só do Canal de Santa Maria, mas também o Canal do Beira-Mar. Obras totalmente paralisadas na zona de expansão de Aracajú. Qual é o valor desses recursos, o valor total? Do Canal de Santa Maria, 16 milhões. 16 milhões. Do Canal do Beira-Mar, 36 milhões. E as duas obras estão paralisadas? As duas obras estão paralisadas. Dependendo de dados da prefeitura para o BID. Para o BID, o do Canal de Santa Maria e do Canal do Beira-Mar, recurso federal do governo federal. Do governo federal. Do governo federal. Porque o governo federal, o BID, sei lá qual foi a instituição, conveniada, ela só libera os recursos quando recebe o projeto na íntegra. E quando o projeto vai lá, mas falha, ela pede novas informações. E se não chegar as informações concretas, o dinheiro não chega. Porque o dinheiro não é liberado e o dinheiro é devolvido. Minha querida, muito obrigado. Um abraço pra você. Desculpa pela... Não, sem problema. Infelizmente, é que a gente tá realmente com a região toda paralisada por causa dessa gastronomia. Um abraço, então, é melhor, né?